Caralho, o Soneca tá produzindo demais Foi no mero momento, no corte do vento Comendo a passou de canhão Morena que tá do lado, beck tá bolado Porque hoje tem bailão Cês são de mafu, mafu Dentro da X1, só pra madame gostar Pois na idra é sussu, isso que é de bu Pode começar a jogar Então vai joga o bumbum, bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da suda, su Veio a se apaixonar Então vai joga o bumbum, bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da suda, su Veio a se apaixonar Então vai joga o bumbum, bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da sul, da sul Veio a se apaixonar Caralho, sua meca tá produzindo demais Foi num mero momento no corte do vento Menor passou de canhão Morena que tá do lado, beck tá bolado Porque hoje tem bailão Sessão de mafu, mafu, dentro da x1 Só pra madame gostar Depois na idra é sussu, isso que é tipo Pode começar a jogar Então vai joga o bumbum, bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da sul, da sul Veio a se apaixonar Então vai joga o bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da sul, da sul Veio a se apaixonar Então vai joga o bumbum, bumbum Só pros maloca gostar Moreninha lá da sul, da sul Veio a se apaixonar Se apaixonar A CIDADE NO BRASIL